Porque nós vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande, vamos com a participação da Ingrid Rocha, que tem informações para a gente a respeito da vacinação contra a Covid para crianças. Mas antes, Ingrid, eu gostaria de saber se aí na capital, como que está a expectativa para carnaval, vai ter carnaval aí em Campo Grande, tem alguma proibição, alguma restrição, ou está tudo liberado aí na capital? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, aqui em Campo Grande não vai ter carnaval de rua, a Prefeitura já publicou um decreto dizendo que estão proibidas as festividades nas ruas de Campo Grande, os bloquinhos já estão se organizando para fazer festas privadas, porque nesse decreto da Prefeitura eles permitem festas privadas, lógico, levando em consideração todas as medidas de biossegurança, todas as regras em relação a evitar aglomerações. Então, os bloquinhos de rua estão preparando festas privadas com limitação de público. Já o desfile das escolas de samba ainda está se discutindo se vai ser realizado ou não. A Lienca, a gente entrou em contato com a Lienca, que é a liga das entidades carnavalescas aqui de Campo Grande, eles disseram que estavam conversando com o governo do Estado e com a Prefeitura sobre a possibilidade de fazer o desfile normal e as pessoas assistindo de casa o desfile. Então, não tendo público no local, mas ainda não tinha uma decisão sobre o desfile das escolas de samba de Campo Grande. Mas o carnaval de rua, os bloquinhos tradicionais aqui em Campo Grande, não terá esse ano, mais um ano, segundo ano consecutivo, sem carnaval de rua aqui em Campo Grande. A Prefeitura publicou esse decreto, então todos já tiveram que se organizar. Tá certo, tem que ser por aí mesmo, né? A maioria das cidades estão cancelando. Vamos ver como será no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Infelizmente, os casos de Covid estão aí. A gente começou 2022 noticiando inúmeros casos, não só de Covid e de gripe também. Mas por falar em Covid, Ingrid, ainda bem que começou a vacinação para as crianças no último final de semana e Mato Grosso do Sul já está recebendo, inclusive, nova remessa para continuar a aplicação, a imunização da vacina nas crianças. Isso mesmo, Ana. Daqui a pouquinho, às 7 horas e 35 minutos da manhã, deve chegar o segundo lote com as vacinas pediátricas e vacinas para as crianças aqui em Mato Grosso do Sul. Deve desembarcar no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Esse novo lote chega com 18,3 mil doses para este público. Lembrando, então, que a primeira remessa também veio com esse quantitativo, 18,3 mil doses para vacinação de crianças. Chegou no último dia 14 aqui em Mato Grosso do Sul, então, no dia 15, no dia seguinte, começou a vacinação deste público oficialmente aqui no Estado. Vale destacar que a vacinação de crianças em todo o Brasil está seguindo o seguinte critério. Primeiro, crianças com comorbidades ou com deficiência permanente, crianças quilombolas, crianças indígenas e depois em ordem decrescente. Então, começa com as crianças de 11 anos, 10, 9, 8, 7, 6, até chegar às crianças de 5 anos. Aqui na capital, hoje, já tem a aplicação da primeira dose para crianças de 10 anos. Já está disponível, começa daqui a pouquinho a vacinação deste público, às 7 horas e 30 minutos da manhã. Vale destacar que aqui na capital, na parte da manhã, somente vacinação de crianças. E na parte da tarde, tem vacinação dos adultos e também das crianças, mas na parte da manhã, especificamente, este público. A primeira criança vacinada aqui em Campo Grande, na semana passada, foi o Zé Luiz da Silva Duarte, de 5 anos, Ana. Então, mais um lote chegando hoje para dar continuidade na vacinação de crianças em Mato Grosso do Sul. Obrigado. E aí